Rapaziada, beleza? Aqui é pra trazer mais um vídeo. E hoje, gente, eu vou tá trazendo Battle Racing Stars. Tô falando meio macho porque agora tá bem de manhã. Então, eu comecei a jogar esse jogo ontem. Eu subi bastante, já tô em primeiro na divisão de madeira. É... Tem alguma coisa na loja, mas eu não vou pegar agora. Então, eu tô perto de pegar a Josie. Eu quero ver se eu não pego com vocês hoje ainda. Vou jogar com o Barry, que é o mais perto. De chegar na próxima classe, entre aspas. Então, vamos lá. Beleza? Contratei já algumas missões hoje. O jogo é bem legal, ele lançou há pouco tempo. Lançou dia 9 de março. E eu queria começar a trazer justamente porque se tiver alguma coisa, tipo... Mais pra depois nesse jogo, eu já vou ter trazido ele pro canal, sabe? Nossa. Tô dando uma qualidade estranha aqui enquanto eu falo com vocês. Muito de boa. Galera, a velocidade tá muito rápida, tipo, tá muito rápida comparado com quando eu tava jogando. Mas beleza, quando vocês forem jogar vai tá um pouquinho mais devagar que isso aqui que tá rodando. Tô dando uma qualidade meio rápida demais. Ganhei. Isso aí, pessoal. Cada partida tem em cada um minuto, alguns segundos, depende. Próxima partida, se eu ganhar em segundos, eu já consigo a Josie. Então, bora. Bora lá, pessoal. Eu vou aqui. Beleza. O meu favorito até agora é o carinha da coroa. Eu também gosto muito do dinossauro, que ele é épico. Pra mim é épico, né? Porque eu jogo Brawl Stars e daí o roxo é épico. E aquilo ali é meio um rosa, assim. E pra mim aquilo lá é épico. Daí eu tenho dois comuns e um raro. É bem daurinha. Ó, esse cara que tá com a roupinha do Barry, esse que tá na minha frente aí. O que tá em primeiro, por enquanto. Ele dá pra vocês conseguirem de graça essa skin. É, vocês só tem que jogar bastante o modo arcade desse jogo aqui. Daí vocês conseguem. Só que daí vocês vão ter que, tipo, jogar pra pegar gema e daí pra comprar ticket. É tipo um Brawl Stars, assim, só que... Tipo, tem vários elementos do Brawl, só que não é Brawl. Tipo, tem as gemas, o ouro. Tem várias coisas desse sentido, sabe? É um joguinho bem legal pra passar o tempo online, mas... Se você esteja aí na sua casa, não tem nada pra fazer. Você pode jogar esse jogo, que é bem dourinha. Eu fiquei em segunda, eu acho. É, certo. O primeiro foi o carinha de Barry Vermelho. Beleza. Conseguimos a Júzia. Aí, moleque. Nova personagem desbloqueada. E eu vou querer... Jogar com ela pra mostrar pra vocês. Eu ainda não joguei com ela. Então são as minhas primeiras impressões com a Júzia. Vamos ver aqui. Eu só quero... Nossa, 150 de minhas, essas skins, assim. Eu queria saber porque também tem o Dan aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem o Dan pixelado, ó. Quero muito esse. Mas, enfim. A Júzia... É... É assim mesmo, é rara. É... Ela parece ser boa. Então, bora testar. Vem aqui. Jogar uma partida. Júzia, beleza. É a minha segunda rara. Porque eu não peguei mais nenhum outro raro. É... É bem difícil, que nem no Brawl, pegar a gema aqui. Só que é um pouquinho mais fácil, porque pode vir de graça as gemas aqui. É que nem no Brawl, que você não pega. Eu me encosnei uma caixa. Então, vamos. Vamos logo. Beleza. Ah, Júzia, das faquinhas. A chave que era... Ah, não. O Dan. É o dos... É... Das shurikens. Ó, gente. Tem o Dan. Que é o... Que ele joga shuriken. A Júzia, pelo que eu entendi, ela joga faquinha. Por causa do ataque. Ela joga três. Ela parece ser um personagem bem interessante. De jogar. Eu tô achando ela boa. Na verdade, eu tô usando ela que nem todos os outros personagens. Mas eu tô achando legal. É um visual legalzinho. Até que o ataque dela é bom. Porque ele joga três. Beleza. Só que eu acho que ela joga meio devagar o ataque dela, hein. Eu achava que eles podiam... Que eu acho que eles podiam deixar um pouco... Tipo, um pouco maior o ataque, sabe. O ataque ia ser mais rápido. Porque você joga uma, daí você joga duas, daí você joga três. Tipo, uma for vez, assim. Ah, nova missão. Que eu tenho que recolher cristal. Quinhentos eu ganho... Nossa, eu só ganho três dessas coisinhas aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. O próximo é o mapa. Tá. Daí no capítulo cinco eu desbloqueei o horror, que é esse urso aí. Deixa eu ver aqui meu perfil, ó. Esse aqui meu perfil. Deixa eu ir esse caveirinho porque ele é legal. E tem como você colocar as skins como plano de fundo. No... No... De avatar. Ó, olha aqui as skinsinhas. Tem várias. É bem daorinha. O jogo, ele é bem legal. Quando você tá indo na tua casa, não tem nada pra fazer. É... Eu não sei se tem como entrar num clã aqui nesse jogo. Acho que não. Mas parece ser bem daorinha. É... Eu acho que eles pediam adicionar alguns clãs ou clubes, assim. Tipo... O... Raw Stars ou... É... O Clash Royale. Tô dando bastante exemplos da Supercell porque eu sou... Porque eu gosto muito da Supercell. Uma boa desenvolvedora de jogos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Tá legalzinho, tá? Nossa, eu já tô quase dando dez minutos. Tô bem da hora de jogar aqui com vocês. Eu acho que minha voz não vai sair muito boa. Qualquer coisa, eu vou ter que regravar. Mas... Eu não sei se vai ficar tão ruim assim. Depois eu olho. Mas como eu tô com o celular bem perto, eu acho que não ficou tão ruim assim minha voz. É porque também o problema é que eu tô de manhã e eu não quero acordar o meu pai, que ele ainda tá dormindo. Jogando esse cachorrinho aqui. Eu saio correndo. Pesquise aí na Play Store. É bem legalzinho pra você passar o tempo. Se você compartilhar pra alguns amigos, você pode ganhar alguns prêmios bem tops. Tipo, o primeiro prêmio você já ganha um pacote épico. Eu consegui o pacote épico, tipo, em luta mesmo. Eu fui... E daí eu consegui o pacotinho épico, onde eu consegui o T-Rex. O T-Rex, na verdade. Então, vamos continuar, né, pessoal? Falando aqui. Tá falando, mas não tá indo. Oh my God. Então, vamos. Continuar, continuar, continuar. Continuar, continuar. Pimba. Pimba, lacatimba. Zoom. Droga, acho que eu não vou ganhar em segundo. Ah, não, ganhei em segundo. Olha, ganhei em segundo. Tá ótimo. E mais quatro troféus. Troféus? Não, três agora. Ah, porque eu tô indo. Tô, então. Então, vamos jogar... Eu acho que ainda tenho que jogar mais uma. É... Ah, o Arcade... Aqui, o que eu tô falando. O... É... Aparência de Berry. Nossa, daqui um dia e quinze horas. Eu tenho que jogar bastante isso aqui. É... Pra eu conseguir skin. Mas também tem com você. E adicionar amigos e tudo mais. Esse botão aqui, ó. Ó. Tem um botãozinho aqui. É... Eu acho que dá pra ver. E agora a gente vai jogar. Escolher... A Josie de novo. É... Eu acho que eu vou começar uma série aqui no canal. Provavelmente essa série vai sair todo sábado ou domingo. Ou, dependendo, um pouquinho mais tarde na sexta. Porque eu tenho essa conta aqui no celular do meu pai. Então, né. Troca. Apertei cedo demais. E agora... Putz, gril. É... Vamos ver aqui. Beleza. Essa caveirinha aí, ela é boa. Só que... É... Tipo, a minha não tá num nível muito alto. É... Mas ainda assim eu jogo bastante com ela. Ontem era o personagem que eu mais tava jogando. Beleza. Vamos continuar. Continuar, continuar, continuar. Beleza. Droga, me tiraram aqui. Tem problema, não? Droga. Game, mas sim. Ele tá com o meu personagem primeiro. Boa, pessoal. Eu acho que agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Colocando a minha Josie no primeiro nível aqui. Desbloqueando um novo mapa. Próxima recompensa são cinco gemas. Isso é ótimo. Então, valeu, pessoal. Esse foi o vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.